Hoje vim falar da Valeriana. A Valeriana é uma planta medicinal da espécie Valeriana officinalis. Ela tem propriedades calmantes, sedativas e relaxantes, sendo muito utilizada para tratar vários problemas de saúde, especialmente a insônia, ansiedade e o estresse. Benefícios 1. Combate a insônia Por ter propriedades calmantes e sedativas com ação tranquilizante, que pode ser útil para combater a insônia e melhorar a qualidade do sono. 2. Reduz a ansiedade e o estresse, pois aumenta a atividade de neurotransmissores no cérebro, como o GABA, que haja aumentando a sensação de relaxamento do corpo e diminuindo os sintomas de ansiedade e estresse, como agitação, nervosismo, cansaço mental ou dificuldade de concentração. 3. Alivie os sintomas da TPM 4. Diminui os sintomas da menopausa Pode ser usada na forma de chá ou como suplemento na forma de extrato seco da Valeriana officinalis. O chá pode ser feito colocando meia colher de sopa da raiz seca de Valeriana em 250 ml de água fervente. Misture, tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Depois coe, não adoce e beba morninho uma hora antes de dormir. 3. Alivie os sintomas da TPM 3. Alivie os sintomas da TPM